É isso, galera. Demorou, mas finalmente chegou o dia onde pudemos, de maneira oficial, finalmente testar o novo Monster Hunter, né? O Monster Hunter Wilds, que vai estar chegando aí no próximo ano, no início do próximo ano, em fevereiro, para todas as plataformas, né? IPC, plataformas da nova geração e IPC. E hoje ficou disponível para a PlayStation 5 a beta do game, né? Eu, particularmente, tenho algumas opiniões já, onde eu quero comentar com vocês quais delas são positivas, quais são negativas. E gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo para também dar uma opinião a respeito, caso você tenha jogado, caso ainda vá jogar, até porque no dia 31 libera para todas as demais plataformas, né? E vai ser legal ter sua opinião aqui também. Se você está chegando agora e não me conhece, muito prazer. Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, fique à vontade e não se esqueça, repito, comente no final do vídeo. Para ajudar o nosso trabalho, galera, se possível, deixe o like e clique também no botão Hypar, porque ele faz com que, organicamente, o próprio YouTube divulgue, né, o conteúdo para pessoas que estão interessadas no assunto. Então, ajuda a gente, dá uma força. Se está aparecendo o Hypar aí para você, deixa o like e aperta o Hypar também, beleza? Bora lá! De início, galera, eu quero começar de maneira bem ampla, né, a dizer a vocês que realmente esse jogo, ele começou a me impressionar. Eu já tinha ali meio que um olhar para ele até quando começaram, né, saí as informações, a gente também começou a trazer aqui no canal. Mas eu admito para vocês que eu ainda tinha ali uma... Mas agora, jogando essa demo, eu realmente fiquei fisgado. Nessa cena que vocês estão vendo agora, né, que é a cena inicial de história, cara, eu fiquei abismado com a qualidade cinematográfica, a cena de ação onde nós vamos ajudar, né, uma criança que está sendo perseguida. Se você não jogou, na hora que você jogar, você vai entender. Eu gostei muito por conta da transição que esse jogo, pelo menos nesse momento, aparentou ter, né, de cutscene para gameplay fluidamente. Isso me chama sempre a atenção. Eu não gosto do lance de ficar escurecendo tela, abrindo tela e tal. Mas aqui, no geral, quando termina uma cutscene e entra no gameplay, é bem fluido aí. Vocês viram, né? Olha aí, ó. Já partiu para o gameplay e a qualidade é a mesma da cutscene, porque aquela cutscene que a gente estava vendo já era renderizada na própria engine, que é a re-engine, né, que eles estão utilizando aqui. Esse momento aqui, para mim, já foi cinema 2 e já me despertou ali a boca aberta, tá ligado? Não sei você, mas eu gosto muito dessas coisas, um monte de coisa mexendo, tal, fumaça, areia, pedras, coisa quebrando. É, encanta, tá? Se falar que não, eu estaria mentindo. De começo, galera, a build, né, que foi oferecida aqui para a gente jogar, existe três coisas para você fazer. Primeiro, é essa missãozinha de história, o início ali do jogo original. Então dá para a gente ver como é que o jogo começa. Ele começa... Nossa, mano, isso aqui é muito louco, né? Ele começa exatamente com essa cena que a gente está vendo. Depois, ele vai partir para a gente poder enfrentar um inimigo, um monstro específico do mapa. Quem assistiu a nossa live está ligado. E depois disso, abre ali um pequeno trecho do mapa para você ficar brincando, tá ligado? Indo lá, batendo nos bichos ali já repetidos. Inclusive, tem um em específico que até o momento eu não consegui derrotar, não. É um monstro que só aparece nas tempestades e que é um pouquinho mais cabreiro que os demais disponíveis nessa demonstração aqui. Vocês viram de novo ali? Da cutscene para o gameplay, como é que fica legal? Bom, está bem da hora isso aqui. A primeira coisa que você vai fazer quando começar a demonstração, a beta, na verdade, é personalizar o seu boneco, o seu personagem. Você pode escolher entre personagem masculino, feminino. E assim como, por exemplo, em Dragon's Dogma 2, você tem uma alta gama de personalização. Cabelo, barba, olho, nariz, crânio, corpo, maneira de andar, várias vozes. Vale lembrar que o jogo é localizado no nosso idioma, completamente localizado. Isso é algo legal que a Capcom vem fazendo. Ele não só tem interface e legendas em português do Brasil, como também vozes. Você vai encontrar vários dubladores famosos, como, por exemplo, a Shalana, que faz a Eivor de Assassin's Creed. Vocês vão encontrar o Mauro Ramos, que está em tudo quanto é lugar, mais conhecido pelo Pumba. Quem conhece o dublador está ligado dos trabalhos. Quase todo jogo tem que ter Mauro Ramos. Então, isso está bem legal e eu achei bem competente, né? Pelo menos esse início, essa criação aqui de personagens e tal. E aí sim, depois que você cria, como você está vendo aqui, você parte para a cutscene de abertura, que acontece todo aquele lance que eu mostrei agora há pouco e a gente vai resgatar ali a criança. Galera, quanto a gameplay, propriamente dito, né? Ele é muito daquilo que a gente já conhece em Monster Hunter. Caçar, derrotar os monstros. Quando eles fugirem, vai atrás. Tem uma gama enorme de recursos. Bomba, cocô para jogar neles. Poção para você fazer e usar. Armas, cara. Existem 14 armas disponíveis. De início, eu confesso para vocês que a que eu mais me adaptei, a que eu mais gostei, foi o espadão mesmo. Depois eu testei ali um pouquinho da... Plano, tem uma arma que ela parece um saxofone, um saque barítono, tá ligado? Mas não gostei muito. Testei o machadão. Testei um pouco da lança. Testei um pouco das lâminas duplas, né? Mas de todos, eu realmente gostei mais mesmo dessa que vocês estão vendo aqui, que é o espadão, que embora seja mais lenta, ela causa um dano mais significativo, né? Mas geralmente para monstros que são rápidos e tal, é um problema. E até os aéreos, né? É complicado. No entanto, existem mecânicas que fazem com que a gente jogue algumas coisas de longe nesses inimigos que você pode utilizar. Os itens do mapa, quando você está a pé ou mesmo montado, né? No Cercat, que é aquele dinossaurinho ali que a gente usa como montaria, você pode usar um arpão para poder pegar os itens sem descer. Por falar no Cercat, ele tem duas mecânicas específicas. Que uma, ele vai automaticamente para o lugar onde está determinado, mas caso você queira comandá-lo, você pode barrar ele ali, parar, e aí comandar ele do jeito que você quiser. No combate, é aquilo que a gente já conhece. Tem golpes fracos, golpes fortes. Existem combos específicos que você pode dar. A minha câmera, ela está atrapalhando um pouquinho, mas eu vou tirar ela aqui, ó. Está vendo ali em cima? Bem onde estava a minha câmera, aparece ali alguns combos que você pode executar com a arma. Quando você manda um golpe, automaticamente o jogo já traz duas ou três sequências de golpes que você pode emendar para você continuar atacando. Existe o modo foco, que eu achei bem interessante no jogo, que você foca no... Nas ferimentas, né? Ferimentas? Da onde eu tirei isso, mano? Ferimentas? Você foca nas feridas, né? Agora, ó, se você assistiu até aqui, coloca aí, hashtag ferimentas, no comentário para eu saber que você assistiu até agora, beleza? Bom, enfim, está vendo ali que ele está machucado? Você aperta ali o L1, se eu não me engano, aí entra no modo foco, onde você vê onde está as feridas. E aí, você apertando ali o R1, ele vai executar um golpe especial da arma que você está utilizando para tirar um dano maior, né? Um dano mais significativo no monstro. Galera, está sendo muito legal até agora. Estou gostando muito do que eu estou vendo. Trilha sonora está muito boa. O pouco que eu pude... Tanto as trilhas sonoras mais calmas, quanto as trilhas sonoras mais cabreiras, né? Elas estão muito boas, de fato. Gostei bastante. A movimentação dos personagens estão todas muito legais. O mapa, como sempre, né? Está lotado de pontinhos e coisas para você fazer. Então, se você nunca jogou Monster Hunter, já saiba que ele é aquele tipo de jogo que o mapa vai estar cheio de coisa. Mas, obviamente, você pode ver o que é cada uma delas no mapa, apertando botões específicos. Está tranquilo. Existe em viagem rápida, que eu pude testar pelo menos dos pontos onde eu estava até voltar para o acampamento, poder pegar as peças, as coisas que eu queria. Está tranquilo também. E por falar em acampamento, embora todas as coisas não estivessem ainda disponíveis lá, algumas delas, sim. E, obviamente, a que mais chamou a minha atenção foi a tenda onde eu posso personalizar o meu boneco, né? Mexendo nas armaduras. Posso mudar também a aparência do meu personagem. E como todo e bom Monster Hunter, é de lei saber que esse aqui também está lotado de roupinha e armadura para você vestir. Detalhe, você não só vai personalizar o seu boneco, o seu personagem, como também o Amigato, né? Que é o gatinho ali. Ele também está falando em português. Fala para caramba. Eu achei bem legal isso aí. Estou gostando bastante, cara. Estou gostando bastante. Dá para você aquele lance de fazer comida, para melhorar sua vida, itens para caramba. Galera, é o Monster Hunter World, né? Embora eu não seja um jogador assíduo de Monster Hunter, né? Obviamente, muitas das coisas aqui, talvez eu não tenha reparado e tal. Mas a impressão que eu tenho é o Monster Hunter World 2.0, tunado, né? Com nova história, novos personagens, novo monstro, gráficos aprimorados. Mas também tem ali coisas que eu não gostei de início, tá? A primeira delas é a questão gráfica do jogo. E não, mas você não falou que estava bonito. Não, não é isso. Eu digo modo gráfico, né? O jogo tem dois modos gráficos no PlayStation 5. Então, essas minhas primeiras impressões são do PlayStation 5, né? Você tem ali o modo gráfico mesmo, que roda o jogo com uma definição mais alta, renderização mais alta, mais FPS baixo, né? 30 FPS ali. Mas também tem ali o modo onde você joga com um desempenho mais alto, FPS mais alto. Mas a resolução aqui cai muito. Vocês se lembram quando, por exemplo, nós estávamos jogando pela primeira vez o Dragon's Dogma? Lembra que era injogável no modo desempenho, porque ficava tudo tosco, né? Tudo embaçado e pá? Aqui é a mesma coisa. É uma beta, tá, pessoal? Então, eu estou com calma, porque é uma beta e não é nem demo, né? Então, assim, eu vou esperar. Vamos ver como é que esse jogo vai ser lançado. Mas, por hora, eu posso afirmar que ele está jogável mesmo, bonito, pelo menos no PlayStation 5, base, que é o que eu tenho, eu não tenho o Pro, no modo gráfico mesmo, a 30 FPS. Eu, Kalil, não consegui jogar ele a 60 FPS por conta da resolução tão encardida, tão baixa que ele fica. Mas aí vai de você. Testa lá e ok. Existem também alguns problemas de textura nessa build ainda. A gente vê que algumas texturas na roupa dos personagens, ou mesmo no cenário, estão faltantes. Não é nem questão de demorar para aparecer. Não, elas estão realmente faltantes, né? E eu acredito que isso possa ser melhorado até a versão final. Vai ser só alegria. Galera, eu não quero me estender muito nesse vídeo para ele não ficar absurdamente grande, né? E tal. Eu sei que quase ninguém assiste o vídeo inteiro porque é cansativo. Mas, por hora, o que eu quero dizer para você é o seguinte. O jogo é bom, tá? O pouco que eu testei dele foi o bastante para me convidar a conhecer a versão final. No entanto, se você é novo em Monster Hunter, nunca jogou, porque eu vi que algumas pessoas que não jogaram, né? Apareceram na live com algumas perguntas. Então, assim, já digo para você agora. Testa a build de demonstração quando possível, beleza? Ou mesmo teste os jogos que já existem. Pô, demora demais para matar um monstro, Calil. Eu tive esses comentários, né? Mas são de pessoas que não conhecem a premissa do negócio. Então, sim, saiba que demora mesmo, tá? Os inimigos, os monstros, eles não têm barrinha de vida. Então, você não sabe quando que ele está morrendo. Na verdade, você até sabe pelos sinais que o monstro dá. Não por uma barrinha no HUD, tá? Você vai notar que o monstro, né? Ele vai começar a cambalear, né? Várias cicatrizes vão aparecer nele. Em alguns casos, perdem membro, né? Rabo, sei lá, enfim. Ele vai começar a fugir de você. Então, esses são os sinais de que ele está morrendo, tá? Mas não tem barrinha. E sim, tem caçada que demora meia hora, uma hora para você terminar, talvez, aí. Dependendo do monstro, né? Só que, pô, o que ele vai proporcionar, o set que ele vai dar, é o que vale a pena ir atrás e fazer, entendeu? Então, Monster Hunter é assim, tá? É normal demorar mesmo. Vai do jogador ali. E por falar nisso, uma coisa que veio na cabeça agora que eu acho que vale a pena comentar é que eu testei o jogo junto de amigos, né? Os inscritos aqui do canal. Está super bacana. É um pouco... Eu apanhei um pouquinho para conseguir colocá-los dentro do meu jogo porque a maneira com que você tem que fazer é bem específica. Você tem que criar um lobby, colocar uma senha. A pessoa tem que encontrar você pelo seu ID de lobby. Você tem que lançar um sinalizador, iniciar uma missão para eles aparecerem e tal. É um pouquinho trabalhoso, mas depois que a gente pega o jeito, vai. E foi muito legal. Não teve lag, não teve problema. A galera entrou, jogou comigo no nosso primeiro teste. Foi bem legal. Galera, está bacana, tá? Por hora, mesmo com esses probleminhas gráficos e de desempenho que eu comentei com vocês, o saldo, pelo menos nessas primeiras impressões, terminam positivos, tá? Eu espero que não precise passar 5, 6, 10 meses para eles lançarem correções após o lançamento do game, como aconteceu com o Dragon's Dogma 2, que hoje está filé, né? Mas na época que lançou, não, por conta de desempenho. E se eles lançarem esse jogo bonitão, lindão, principalmente nesse quesito de desempenho e tal, cara, isso aqui vai ser um sucesso absurdo. Pelo menos, né? No meio da comunidade. Porque tudo que eu joguei aqui, do que eu lembro do Monster Hunter World, cara, está ainda mais gostoso. Você é jogador de Monster Hunter? Você é expert? Você gosta? Meu, comenta aqui, dá a sua opinião. Eu quero muito saber. Você não conhece? Não testou? Vai testar? Testa. Depois vem aqui e dê seu feedback também, beleza? Beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus, até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau.